A esquerda não vai, Henrique. O terreno é muito arenoso, é mole? Não, cara, tem um buracão, tipo, absurdo, meu. Eu acho que não é aqui, não. Passa, não. Passa, mula. Jumento. Opa, salame. Passa, salame. Passa longe. Mais um dia de trabalho, mais um dia de divertimento, mais um dia de curtição. Olha esse lugar, que coisa mais linda do mundo. Viemos aqui, tivemos que parar um pouco aqui, acabamos de ir numa cachoeira. É tudo muito bonito aqui. A areia é vermelha da cor do morro lá. E é muito quente. A gente tá no... Na verdade, a gente tá meio que... Saindo do Piauí e indo pra Bahia.